No último sábado, dois suspeitos chegaram até a porta de uma casa na cidade de Itaguaru. Um ficou no carro, dando total apoio ao outro, que foi assaltar uma pessoa que chegava em casa. Ele roubou a caminhonete e dali viajaram para a cidade de Uruana, cerca de 20 quilômetros à frente. O que que acontece? Chegando lá, alguém viu, achou estranho, falou assim, o que que essa caminhonete faz em uma área de uma boate abandonada, bem ao lado da casa de uma pessoa que já tem passagens pela polícia, inclusive por roubo. A polícia chegou lá. Tenente Vilarindo esteve na ocorrência. Chegando lá na casa, teve alguma resistência? Como é que foi? Conta pra gente. Não. Quando ele visualizou a chegada das equipes, inclusive policiais da própria cidade de Uruana, ele tentou inicialmente fugir. Ele saiu pulando diversos muros lá residenciais, inclusive com arma de fogo na mão, uma pistola, que inclusive foi apreendida. Quando nós conseguimos fazer o cerco e localizar no interior de um imóvel residencial, nós efetuamos a prisão. Vou deixar um destaque aqui que no momento da prisão, ele não reagiu. Ao receber a voz de prisão, ele jogou a arma no chão e se entregou. Caso ele optasse de uma forma diferente, ele teria a resposta do estado à altura. Mas nesse caso é que ele optou por viver. A caminhonete foi recuperada. O próprio criminoso disse para as equipes policiais que essa caminhonete, se não tivesse sido recuperada naquele local, naquele dia, ela já teria destino certo, que ele seria em Ponta Porã. A vítima, ela foi vítima desse crime de roubo no momento em que ela chegava em sua residência, por volta de uma hora da manhã. Ela desceu para poder abrir o portão de sua casa quando foi abordada por esses criminosos.